E aí pessoal, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodowns. Então pessoal, como informado lá em nossa comunidade do YouTube, hoje estar ensinando para vocês a como criar uma intro muito fodástica para o seu canal. Uma intro semelhante a essa aí que vai aparecer agora para vocês. Muito foda, né galera? Então para criar essa intro vamos precisar do Vegas Pro 17. Lembrando que vamos estar fazendo isso a partir do computador. Mais pra frente eu irei fazer um vídeo mostrando como criar uma intro a partir do seu smartphone. No smartphone não dá para criar uma intro 100% profissional como essa aqui, ok? Mas fica bem bacana também. Futuramente estarei deixando esse vídeo aqui para vocês também. Então nós vamos aqui instalar o Vegas Pro 17. O meu já está instalado aqui. Eu vou mostrar para vocês porque essa aqui é uma versão Repake, tá? Ou seja, ela já é pré-registrada. Vou partir para a instalação dele aqui para vocês só para vocês não ficarem perdidos aí. Link de download na descrição. Prontinho. No início da instalação ele vai te perguntar, tá em inglês aqui mas é bem fácil de entender, ele está te perguntando se você quer instalar a versão Portátil ou a versão Instalável. Eu vou deixar a primeira opção marcada e vou clicar em Next. Logo depois eu vou aceitar os termos, tá? De contrato, Next. Aqui é a pasta de instalação do programa. Aqui é que são elas, ó. Se você deixar essa última opção aqui marcada, ele simplesmente vai, depois da instalação, vai abrir um site lá russo. Vamos desmarcar ela. Agora nós vamos marcar essa opção aqui, ó. Para criar um ícone na área de trabalho. Eu vou clicar em Next. Ele vai começar a instalação. É uma instalação simples, né? Só requer alguns cuidados aí. Então, pessoal, Sony Vegas instalado. Aliás, Magix Vegas, né? Porque há muito tempo atrás, todo o software da Sony foi vendido para Magix. Então, não é mais Sony Vegas, é Magix Vegas. Mesmo assim, sempre eu me confundo aqui com isso. Agora, aqui é o template, ó. Tá vendo? Você vai baixar o template também. Link também na descrição do vídeo. Eu vou extrair os arquivos. Esse template, ele tem aqui, ó. Um vídeo com extensão move. Ponto move, tá vendo? É uma extensão de um vídeo. Se fosse na edição de fotos, né? Na edição de imagens, por exemplo. Esse move seria o equivalente ao PNG. Pois ele tem um fundo transparente. É dele que nós vamos precisar. Como nós vamos trabalhar com o move, eu aconselho vocês a instalar o kicktime, caso dê algum problema aí. Mas você não é obrigado, tá ok? Eu sempre aconselho a utilizar o kicktime. Então, pode instalar o kicktime também. Link na descrição se precisar, tá ok? Mas nós vamos aqui abrir a pasta da Logon. Tá vendo? Tá aqui a doutor Tadão. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Você vai abrir essa aqui, ó. Abre ela, que ela já está aqui pré-configurada para o Vegas Pro 17. Então, pessoal, após abrir aqui, ó, o programa, tá vendo? A gente vai estar tudo bonitinho aqui. A logo que vai estar mostrando aqui é do meu canal. Quer ver como é que ela vai estar mostrando, ó, do Tudor Downs? Ó. Observe ela em cima, ó. Olha lá. Pronto. Tá vendo aí? Para você substituir a logo, é bem simples. Vem aqui em cima dela. Botão direito do mouse em cima. Agora você vem aqui em cima, aqui embaixo, ó. Replace para você substituir ela. Já localizei ela aqui. Eu coloquei ela até na área de trabalho para facilitar. Vai substituir. Não vai ficar tão boa, tá? Porque essa aqui não foi preparada para esse tipo de intro. Eu aconselho sempre a vocês usarem uma logo, tá? Com fundo... Um círculo no fundo, tá ok? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês agora como não vai ficar tão boa. Mas como é só para o vídeo... Tá vendo? Olha lá. Observe agora. Vai aparecer lá. Não ficou muito boa, não. Ficou quadrado, então não ficou muito boa, tá? Aí para você substituir as escritas... Então o que é que nós vamos preparar aí, ó? Vem aqui embaixo. Aí nós vamos dar um zoom com o escuro do mouse. Você pode dar um zoom aqui, tá vendo? Bem simples. Com a bolinha do mouse, tá pessoal? Você vai observar que tem duas escritas aqui, ó. Título, tá? E título também. São dois textos. Para você estar substituindo ele, basta clicar nessa casinha aqui, ó. Simples assim, ó. Pronto. Aqui é o nome. Você coloca aqui. Vou dar só um exemplo, tá pessoal? Não é para você colocar sua logo aí, não. Pronto. Aqui, ó. Nós temos essa aqui de cima. Que é o link que eu coloco. Você pode estar mudando também. Agora vamos ver como que ela ficou lá. Você pode estar mudando tudo. Você pode estar mudando a cor do texto final. Vamos lá. Vamos ver como que ficou. Vou dar um play no vídeo. Observem agora. No finalzinho da intro vai aparecer lá o link. Que você pode estar mudando também. Tá vendo? Seu link. Então, para você redenizar esse projeto, é bem simples também, ó. Você vem aqui em Filer. Aí você vai vir nessa opção aqui. Redenizar. Tá vendo? Eu gosto sempre de utilizar essa Sony aqui mesmo, ó. Tá? Sony. Aí já está até marcada as que eu mais utilizo aqui. Tá vendo? Aí você escolhe o seu formato de vídeo. Mas tem vários aqui. Eu gosto desse Sony 1920x1080. Tá vendo? Mas tem a opção dele também de 30p. Eu gosto desse aqui. Simplesmente eu vou deixar marcado. Vou clicar em pronto. Ele vai começar a redenizar. Eu esqueci de mostrar para vocês, prontinho, no final aqui, vai te fazer algumas perguntas. Se você quer abrir o vídeo de uma vez, se você quer abrir a pasta dele, se você quer fechar essa mensagem. Se você não quiser essa mensagem aqui no final do vídeo, eu gosto dela, porque aí eu sei quando o vídeo já terminou o procedimento. Você pode clicar aqui, ó. Desmarcar isso aqui, ó. E fechar. Tá? Mas eu gosto disso aqui. Para você abrir a pasta, basta você clicar aqui. Ele vai abrir a pasta do projeto. Foi na área de trabalho, porque aqui foi a última que eu fiz. Tá ok? Aí ele salvou na área de trabalho, que é onde foi feita a última rendenização. Eu vou abrir o vídeo para vocês. Não ficou muito bom, porque essa logo é quadrada. É um vídeo de teste. Tá vendo? Não ficou muito bom, não. Eu aconselho você deixar circular a sua logo. Pronto. Pronto. É só. Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Se gostou, deixa aquele like. Caso o que, me inscreva-se no canal. Lembrando que todos os links de download estão aí na descrição do vídeo para você. Valeu, tchau, benção e fui!